Uma dica simples para saber se tem corrente chegando na sua bobina de ignição, principalmente para aquelas pessoas que são inexperientes. Ligue a chave de ignição, coloque uma lâmpada de 2 watts entre o negativo do veículo, o chassi, e o positivo da bobina. Se acender plenamente com a luz intensa, você tem um positivo chegando. Quer saber se a bobina está interrompida? Coloque também no pino 1, com o pino 1 desligado do circuito. Você vai ter uma luminosidade igual a que está no pino 15 da bobina. Isso quer dizer que a bobina não está interrompida e tem corrente chegando no seu sistema de ignição. O problema não é de alimentação.